Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Humana, pessoal do YouTube, pessoal, um vídeo um pouco diferente aqui para vocês, um vídeo um pouquinho curioso, né, mas para poder, vamos dizer assim, trazer um tema um pouco diferente e também para esclarecer algumas dúvidas, é claro, o foco aqui do canal sempre é levar conhecimento aí a todos vocês, mas é claro que antes da gente começar eu já falo para você, você que tem medo de assombração, fantasma, você é médium, deixa aí nos comentários, você que é médium, se você visse um Exu, uma Pombogira em sua forma materializado, você teria medo? Se sim, deixe nos comentários, né, porque sempre tem aquele dilema, não, mas quem é médium ou quem é um bandista, não pode ter medo de fantasma. É, mas nesse vídeo aqui a gente vai trazer algumas curiosidades, porque até então é muito comum a gente ver aí vários vídeos, várias coisas aí espalhados na internet, correlacionado com fantasmas, né, de pessoas que já desencarnaram. Mas e aí, será que tem algum tipo de aparição que foi gravada, né, que foi presenciada ali, de Exu, de Pombogira ou de uma outra entidade que seja? Será que Exu já apareceu em foto? Será que alguém conseguiu captar a imagem de uma Pombogira real? Nesse vídeo vamos trazer aqui algumas fotos, sim, que onde foram capturados ali Exu e Pombogira. Então, se você tem medo de fantasma, se eu fosse você, eu já pulava esse vídeo. Agora, se você tem curiosidade e quer saber como é um Exu de verdade, uma Pombogira de verdade, acompanhe esse vídeo. Então, sem mais delongas, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. E bora para o nosso vídeo. Pois bem, pessoal, a gente vai começar. Vou começar esse conteúdo trazendo esta foto aqui. E sim, é uma foto um pouquinho intrigante, mas eu deixei circulado ali de vermelho, tá? É aquela silueta ali, tá? De uma mulher, tá? Mas, precisamente, vocês conseguem perceber naquela foto ali que parece ser uma silueta de uma mulher vestindo uma mulher vestindo uma saia longa, aparentemente uma saia de babado ou até mesmo um vestido, né? Por assim dizer, de babado. E ali, você consegue também perceber nessa foto que essa mulher ou essa silueta de uma mulher tá segurando algo nas mãos, como se fosse um cigarro, né? Como se fosse um charuto, uma cigarrilha, enfim. Para quem não sabe, essa foto foi tirada em Minas Gerais, aí na cidade de Uberaba, tá? Esse casal aí, né? Na verdade, era um casal de namorados. Alguns resolveram parar em uma encruzilhada, tá ok? E tirar esta foto. Alguns relatos, né? Dizem que quando eles tiraram essa foto nesta encruzilhada, havia simplesmente um despacho, né? Na ponta desta encruzilhada, tá ok? No momento da foto, como a escassez do celular ou de outros aparelhos digitais era escassa nesse período, nesse tempo, porque a foto já é um pouco antiga, ninguém percebeu nada, pois eles estavam sozinhos. Isso mesmo, pessoal. Porém, eles tiveram essa surpresa ao revelarem esta foto. Eles perceberam que no fundo aí da imagem, no fundo da foto, tinha essa sinueta dessa mulher, como se estivesse segurando ali um cigarro ou alguma coisa, e com uma sinueta de um vestido. Logo, já imaginaram que seria um fantasma. Porém, um colega, um amigo do casal, disse para eles que isso se tratava de uma entidade. E necessariamente, é claro, como o amigo não tinha o total conhecimento necessário da religião, falaram para ele, para o casal, que essa imagem ou que essa aparição se tratava de um demônio chamado Pombo Gira. Ambos, é claro, ficaram perplexos com a imagem, mas está aí. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que essa imagem é real ou vocês acham que não? Deixando bem claro que, quando eles tiraram essa foto, Ambos, tanto o casal quanto o amigo do casal, afirmaram que, no momento da foto, não tinha simplesmente ninguém e nada naquela encruzilhada. Se tratava do período bem à noite, pois estavam vindo de um encontro, ou seja, vindo ali de uma festa, e não tinha simplesmente ninguém. Será que era um fantasma ou será que era uma Pombo Gira? Se a gente for parar para analisar a foto ali, a imagem, dá sim de aparentar ser uma Pombo Gira, né? Tem ali sinueta de um vestido, né? De um vestido longo, como se estivesse segurando alguma coisa. Mas e aí? Quero saber a sua opinião, tá ok? Agora, é claro, vamos aqui para a próxima imagem. Essa próxima imagem também se trata de uma sinueta de uma mulher. Tá, vamos comparar essa imagem aqui. Vocês percebem que esse ambiente está ali, eu deixei a setinha ali para vocês verem. Esse ambiente se trata de um local abandonado. Necessariamente aqui é uma fábrica abandonada no estado de São Paulo, tá ok? Não conseguimos, é claro, saber ao certo. Deixando bem claro aqui, pessoal, que essas fotos foram me enviadas. E eu não posso afirmar para vocês com 100% de certeza, tá ok? Que realmente essas fotos são verdadeiras, tá ok? Porque essa foto aqui foi me enviada, né? Ah, não. Foram me enviadas essa foto aqui e me disseram que era lá do estado de São Paulo. Mas essa aqui eu já desconfiei pelo simples fato. Vocês percebem que logo na entrada ali desse galpão, tá escrito NO. Isso quer dizer não em inglês, tá ok? Então é claro que essa foto, essa imagem não foi tirada aqui no Brasil. Então é claro que dessa foto aqui eu já desconfiei por isso, tá? Mas vamos reparar aqui na sinueta de uma mulher encostada, né? Bem lá no fundo desta imagem tem uma sinueta de uma mulher ali encostada, tá ok? Quando me enviaram essa foto disseram que era de um galpão de uma fábrica abandonada lá do estado de São Paulo, né? E me falaram também que esse é um local, que era um local que muitas pessoas utilizavam para fazer alguns rituais, tá? Rituais satânicos, é claro, né? Nunca ia deixar de falar isso. E também rituais voltados à religião afro, tá ok? Até então, quando essas pessoas entraram dentro desse galpão, dessa fábrica abandonada, algumas dessas pessoas afirmaram que lá ainda continha velas acesas, dentre outros objetos ali, se tratando de alguma ritualística. E vocês percebem sim que essa sinueta se trata de uma mulher, propriamente ali com um vestido, tá? Não tão aberto, mas com vestido e aparentemente preto. O que vocês acham? Eu sendo bem direto aqui para vocês, pessoal, que eu sou bem cético a isso também, tá? No meu ver aqui, tá? No ver dessa imagem aqui, eu acho que essa imagem ela foi simplesmente distorcida. Então, quando a pessoa tirou a foto, provavelmente essa pessoa deve ter balançado a mão ali, tá? E pegou ali a imagem, às vezes, de um amigo, a imagem de um colega que estava junto com ele. Porém, a imagem ficou distorcida, tá? Isso, no meu ver, é claro, viu, pessoal? Na verdade, aqui mesmo se tratando de uma... Aparentemente, né? Se tratando de uma sinueta feminina, pra mim, é até um homem. Mas como houve, às vezes, essa distorção, na imagem, no momento de tirar a foto, então deu essa impressão. Mas e o que vocês acham? No caso dessa aqui, eu não botei muita fé, não. Essa aqui, no caso, eu não acreditei muito. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários. Mas vamos lá pra nossa terceira foto. E a nossa terceira foto, por incrível que pareça, tá? Não se trata necessariamente de um Exu ou de uma Pombogira. Sim, não se trata nem de um Exu e nem de uma Pombogira. Na verdade, se trata de um Erê. Sim, olha aqui pra vocês verem essa imagem. Eu deixei aqui circulado nessa sombra que apareceu. Essa imagem aqui, pessoal, também, é claro, me enviaram falando que foi tirada aqui no Brasil. Eu duvido um pouco, mas me falaram que foram aqui no Brasil. Aqui, essa pessoa tira uma foto dentro da sua própria casa, na lavanderia. Essa pessoa em si, ela morava afastado um pouco da cidade, ou seja, em uma zona rural. E ela tava escutando ali alguns barulhos, tá? Ali no decorrer da noite, no decorrer da madrugada. Porém, é claro, era muito escuro aquele ambiente, era muito escuro. E ela tinha que acender a luz em um outro cômodo. Então, ela praticamente se debruçou ali em um apoio que tinha nessa casa, nessa região. E tirou algumas fotos. Deixando bem claro que o momento que ela tira foto, pessoal, não é necessariamente para captar nada. Mas ela tira essa foto na intenção do flash da câmera poder clarear o que ela tava vendo. Até então, essa mulher afirma, né? Quem mandou a foto foi uma mulher. Afirma que, no momento que ela tira a foto, ela não consegue avistar nada. Mesmo com o flash da câmera iluminando o ambiente, ela não conseguiu ver nada a olho nu, tá? Mas, depois de ter utilizado a câmera, né? Pra tirar outras fotos da família, ela acabou tendo essa surpresinha aí que vocês estão vendo, né? A sinueta de praticamente de uma criança, tá? Meio que correndo, meio que andando em direção a ela. Ela ficou um pouco preocupada com isso e perguntou para algumas pessoas. Até então, é claro, algumas pessoas já foram logo dizendo que aquilo se tratava de uma criatura da floresta, de alguma criatura da região ali. Até então, alguns ligaram essa criatura a algum tipo de animal. Por outro lado, também, existia ali, é claro, os famosos conspiradores, né? Os conspiradores que já foram logo dizendo que isso se tratava de um demônio, né? E alguns que já são mais entendidos falaram que isso se tratava de uma entidade da Umbanda. No caso, um erê. Por se tratar de uma sinueta um pouco pequena. Como se fosse uma criança. E nessa imagem vocês percebem que parece que ele está correndo em direção a pessoa, né? E aí? O que vocês acham? Vocês acham que é apenas um reflexo? É apenas uma montagem? Ou um fantasma? Ou será que é um erê de verdade? Ou então um animal? Não sei. Deixa aí nos comentários sobre essa terceira foto. Mas vamos aqui para a próxima foto. E essa foto aqui eu achei, para ser bem sincero, uma montagem pura. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Como me mandaram, então resolvi trazer isso aqui. Em si, essa foto também foi tirada em um apartamento abandonado, tá? No estado de São Paulo. Em si, eu não sei qual é a região de São Paulo. E ali foi fotografado praticamente uma mulher. Logicamente, é claro que logo ligaram essa mulher a algum demônio, tá? Outros ligaram essa mulher a uma entidade da Umbanda como Pombogira. Porém, é claro, pessoal. Como eu sou muito cético para essas coisas, logo eu já fui buscar analisar essa imagem. E eu quero que vocês analisem junto comigo. Tá ok? Olhem para vocês verem essa foto. Isso se trata propriamente de uma mulher, de uma pessoa vestindo aí praticamente roupas necessariamente infantis, tá? Com o cabelo todo bagunçado ali mesmo que a gente não consiga ver atentamente mas a gente percebe que o cabelo está todo bagunçado e com os olhos brilhando. Até então, quem tira essa foto fala que os olhos brilharam, né? Por conta que era um ser de outro mundo. Mas eu, sendo cético que eu sou, pessoal, olhando para essa foto eu consegui perceber que se tratava necessariamente de uma pessoa, tá? que estava ali para algum propósito. Até então, para ser fotografada mesmo e para que a foto meio que viralizasse na internet. Então, no meu ver, essa foto aqui, ela é uma montagem. Montagem que eu digo é algo armado, né? É algo que foi programado para ser uma foto meio que assustadora. Então, eu não consegui ter credibilidade nem de ser um fantasma e muito menos de ser uma pomba-gira, tá? Mas, o que você acha? Quero saber a sua opinião. Mas, agora, essa foto aqui é intrigante. Essa foto aqui, ela é bem intrigante. Em si, essa foto aqui, eu não consigo falar para vocês de onde ela foi tirada, tá ok? Mas, é a foto de um cemitério, tá ok? Essa foto foi tirada em um cemitério, não sei necessariamente qual o local, porém, aparece no fundo dessa imagem, tá ok? A gente vê uma pequena passarela ali, tá? E, no fundo, em cima dessa passarela, a gente vê ali uma sinueta de um homem. Aparentemente, utilizando uma cartola ou um chapéu, né? E, também, utilizando, aparentemente, uma capa, né? Cobrindo ali o corpo. Até então, a gente dá para perceber um pouco que as suas vestes também são meio que brancas. É como se ele estivesse usando ali uma roupa branca, um chapéu ali de outra cor e uma capa envolvendo o corpo, às vezes, uma capa vermelha ou preta. Eu, olhando para essa imagem, pessoal, se eu fosse uma pessoa totalmente leiga, eu realmente acreditaria que isso seria um Exu, tá ok? Eu, se eu fosse uma pessoa totalmente leiga, é claro que eu já bateria o olho na foto e iria dizer o seguinte, sim, se trata de um Exu. Mas, como eu não tenho grandes ou mais informações sobre essa foto, nem necessariamente de onde ela foi tirada, o que eu consigo analisar nessa foto? Provavelmente, essa foto foi tirada, é claro, por uma pessoa, na qual essa que aparece na imagem também é uma pessoa. Agora é que entra o fator, sim, essa imagem poderia ser, às vezes, de forma programada, onde a pessoa meio que veste uma roupa específica apenas para tirar essa foto, às vezes, na intenção de espalhar na internet, enfim, ou até mesmo tenha realmente sido um Exu que estava incorporado em um médium e esse médium se afastou para tirar uma foto. Porém, a foto, por ter sido tirada à noite, deu essa aparência embaçada, por ter sido tirada, às vezes, de um aparelho não tão atual, então, deu essa aparência de embaçado, como se fosse apenas uma sombra, então, deu de aparentar um fantasma, ou um verdadeiro Exu. ali, mas, eu acho que foi assim, mas, e aí, você acha que essa última foto que eu estou mostrando para vocês realmente se trata de um Exu verdadeiro? Não sei, mas eu espero que vocês analisem cada foto que eu citei aqui e deixem nos comentários qual foto que realmente você acreditou. Deixem nos comentários qual foi a foto que realmente você acreditou. Olha, eu sou cético, para todo tipo de coisa, até que me provem que me tragam uma veracidade. Se não tiver uma veracidade, eu não vou confiar ali 100%. Mas, deixe nos comentários aí a sua opinião que eu quero saber o que vocês acham. E, em breve, eu vou trazer um vídeo explicando para vocês o porquê que Exu e Pobogira ou outras entidades não aparecem em câmera ou será que aparecem e a gente não percebe. Eu vou explicar um pouco sobre isso. então acompanhe o canal, curta e, é claro, ajude a compartilhar. Tá ok? Lembrando que temos vídeos aqui todos os dias trazendo informação, grandes conteúdos. Tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, mas é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos. Tchau. 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 Tchau.